Fala galera, aqui é o BotoCramotoPlayer com mais um vídeo de last day pra mais uma invasãozinha e temos uma vingança ativa aqui galera, já vamos dar uma dirigida aqui ó, bom que diminui ali o combustível da moto que você acha combustível ali, mais espaço pra encher, espero que venha coisa boa e não se esqueça de ganhar seu dinheiro de hoje usando o Kawaii o TikTok, baixe na descrição depois de baixar a Cris, sobe a conta no aplicativo e coloca o corte de Covid e depois é só assistir vídeos lá e convidar outros amigos e como eu estou te convidando, você vai ganhar de 100, 500 reais por dia galera então não perca tempo, faça o download, já tô vendo aqui a base, rapaz, eu já ia falar assim, tô vendo a base que é toda de madeira aí eu dei de cara com a parede level 3, antes mesmo de eu falar, aí é complicadíssimo meu irmão vamos aqui ó, vamos ver o que que temos aqui ó, temos uma base bem grande aqui, uma base bem bitela será que essa aqui a gente vai dar sorte, ó, vai até lá em cima, já vou até voltar, já vi que vai até lá em cima galera e aqui eu já vi que é tudo parede level 3 hein, vamos tomar a torcer pra gente explodir um local e abrir tudo acho que eu vou explodir nessas janelinhas aqui hein, ou na porta ali do lado vamos ver, acho que vai ser na porta ali do lado será que a gente vai ter coisa boa aqui? será, 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 será aqui eu vou explodir aqui ó, achei que isso que era na porta, mas é na janela também é bom que aí não tem bancada né, vai abrir a base toda e parece que abriu a base toda quase né, não abriu toda, foi quase ih rapaz, ó, aqui eu tô vendo que vai pro lado de fora né, sei lá, esses baú grandes, eu tô pegando as bases que tá vindo esse baú grande que eu tô abrindo e eles tão vindo vazio, eu tô traumatizado com eles eu tô, tô, tô traumatizado vamos explodir de novo ali ó, pra gente ver se vai ter mais baú pra lá aí a gente abre daqui o de lá se não tiver baú pra lá, eu não, apesar que aqui também tá do lado de fora ó, você vê mato na janela, quando você vê mato na janela é que provavelmente não vai ter nada ó ali, 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 aqui parece um chão também ó lá de fora poxa, acho que aqui não deve ter baú não vou explodir aqui galera vou explodir aqui ó e vamos ver o que que vai ter ali ó ó, abriu mais uma parte da base ali abriu mais uma parte da base e pobre zumbizeiro, parece que abriu a base toda né parece que abriu a base toda vamos ver aí, tem muitos baús pra gente abrir vamos ver o que que vai ter nesses baúzinhos, baúzinhos cadê o outro grandão? venha cá, venha cá você tá atrasado filhote, como assim? não fique atrasado assim não e o que que pega aqui ó deixa eu ver aqui ó parece que abriu mais baú pra lá de cá ó, mais baúzinho aqui e baúzinho dos grandão, ó mais baú pra lá de cá ali né e aqui já é o final da base aqui ela circula toda vamos ver aqui ó aqui tem mais um comodozinho que parece ter nada ali é, aqui apesar que tem um baú ali ó mas eu não vou abrir ele não hein apesar que tem um baú aqui hein não vou abrir não vou abrir esse cão de cá ó então vamos começar de cá eu tô sentindo que esse baú vai tá vazio véi vai tá vazio eu tô com esses sentimentos véi aí não tá vazio mas também não tá com coisa boa vamos quebrar esse de cá ó quebra o de cá vamos ver se isso aqui vai ter coisa boa ó aqui pelo menos veio veio uns negocinhos aí né acho que eu vou quebrar aquele cômodo lá do outro lado galera só pra gente ver se vai ter alguma coisa boa lá hein vamos ver isso aqui vamos ver isso aqui vamos ver isso aqui o ruim cadê abri o baú ó aqui já veio uns trenzinho né o ruim galera que a gente abre tem que quebrar a porta aqui parede aqui parede lá aí vai fazendo barulho né aí quanto mais barulho que a gente faz menos coisa levamos pra nossa base véi é sacanagem ó lá detona aí detona aí Scarlet cadê os outros grandão vocês estão atrasados estão atrasados estão atrasados beleza 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 vamos leve já era tu já corta tu também ok galera eu vou entrar por aqui eu quero ver se esse baú aqui é bom eu quero ver se esse baú é bom ou se a gente tá desperdiçando barulho quebrando isso daqui ó tá tem dois tem dois tem dois tem dois baú aqui dois baúzinhos aqui ah nem vou abrir esse outro que tá aqui ó nem vou abrir esse outro que tá ali que sacanagem hein galera que sacanagem deixa eu abrir esse baú que tá aqui sozinho aqui ó solitário do outro lado solitário ali ó já veio circuito e motor hein já veio circuito e motor já tá vindo mais um bêbado que que eu acabei de matar uma horda e já tem outro aqui ah que que é isso pode vir aí pode vir que eu tô armado e perigoso hein ó sou perigo dos zumbis hein perigo desses zumbis aí ó sai fora tu sai fora tu sai fora tu ó um dentro do outro ali ó hein beleza beleza galera e o que que a gente vai fazer aqui ó vamos abrir esse daqui ó vamos abrir esse daqui vamos abrir esse daqui vamos organizar só um metal ah que que é isso hein esses baúzinhos aqui não tá querendo me dar coisa boa hein não tá querendo me dar coisa boa ó você esse aqui ó vou pegar você 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 eu vou quebrar esse daqui ó porque os outros ali não tá me dando coisa boa também não não tá me dando coisa boa também não ó pelo menos eu peguei um facão pelo menos eu peguei um facão galera você tá louco vamos colocar aqui na moto os itens a gente vai abrir mais dois baús ainda meu Deus do céu achei que veio mais coisa boa e veio coisa mais ou menos ó vou colocar aqui ó você 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 ó mas muitos itens aqui veio 20 né 20 20 20 20 20 20 então vamos lá encher mais vou colocar esse facão aqui vamos encher nossa mochilona aqui ó vou pegar essa pedra pega essas duas pedras aí tá vamos ver aqui ó a gente vai abrir mais dois baús aqui não tem nada aqui eu vou pegar você você não quero mais aqui os outros negocinho ali e aqui galera abre vai pegar agora do chão não sou porque eu não quero nada quem é pegar do chão ali pegou uma pedra aqui também não quero nada vou comer essa frutinha aqui e aqui vou pegar só você e essa água ok então vou quebrar dois baús e encher a mochila o que vier encher a mochila o que vier por que você tá louco vou quebrar esses dois aqui ó dar duas porradas aqui e duas porradas aqui que vem vim vazio que vem vim vazio uu rapaz esse aqui veio coisa boa esse aqui não veio vazio não e esse aqui esse aqui veio meio que vazio veio meio que vazio nossa o bigão já tá me enchendo de cacetada tava me enchendo de cacetada não me prende não não me prende não meu Deus do céu aquele baúzinho que até que tava melhorzinho peguei a gasolina eu nem vi direito nem deu tempo de ver direito porque eu já abro pensando em abrir o outro que vi um big one quando eu vi coisa boa eu já tentei pegar ali ó mas aí eu peguei o que peguei espada facão gasolina né e as machadinhas ali ó cê tá doido se você gostou dê esse like eu sou o Balto eu te vejo no próximo vídeo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos o Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos você ganha 60 reais pra cada amigo e o TikTok também além de te pagar dinheiro pra ver vídeo ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida então clique na descrição galera pra você baixar a Kawai você vai abrir a página do Kawai você clica em copiar o código depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro você cria a sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando lá vai ter uma parte de você colocar o código coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro no TikTok é a mesma coisa você vai clicar na descrição do vídeo vai entrar na página do TikTok você vai baixar o TikTok assim que abrir você cria a sua conta vai tá a moedinha lá na sua conta você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um você vai ser liberado pra ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz pra mais informações vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro e vamos lá no meu canal